Abertura 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 Salto no meu coração, no interior do sul, eu te vejo mais, eu tenho coragem pra falar a mim. Salto no meu coração, no interior do sul, eu tenho coragem pra falar a mim. Salto no meu coração, no interior do sul, eu tenho coragem pra falar a mim. Salto no meu coração, no interior do sul. Salto no meu coração, no interior do sul, eu tenho coragem pra falar a mim. Salto no meu coração, no interior do sul, eu tenho coragem pra falar a mim. Salto no meu coração, no interior do sul, eu tenho coragem pra falar a mim. Salto no meu coração, no interior do sul.